Imagina você fazer sua estreia no futebol profissional com apenas 16 anos de idade E a gente já tá vendo isso com o Hendrick, meu amigo, o hype é sinistro Agora imagina você sendo menor de idade e ser vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros Não é segredo nenhum que os grandes times do mundo afora e também do Brasil procuram um próximo Messi Próximo Cristiano Ronaldo, próximo Pelé, próximo Zidane Mas o fato é que muitos ficam pelo caminho E é sobre isso que é meu vídeo de hoje Promessas do FIFA 20, aonde estão no UFC 24 Pega sua pipoca, seu drink favorito, sem enrolação Bom domingão, bora começar O tema do vídeo de hoje cai muito na palavra aposta, né mano? Que a gente aposta nas grandes promessas aí pra ver se eles vingam Então, por isso que o patrocinador aqui do vídeo de hoje é um dos patrocinadores do canal É o XBET, a melhor casa de apostas esportivas Se você tem 18 anos, se você tem o dinheiro que você pode gastar, mano Clique aqui no link da descrição e no comentário fixado e faz o seu primeiro depósito No primeiro depósito você pode ganhar até 1.200 reais em bônus A 1XBET é uma grande parceira, ela tá ajudando bastante o projeto aqui no canal E um deles, mano, é o meu trabalho na Twitch Sim, galera, agora eu tô fazendo livezinha de segunda a sexta na parte da tarde Então se você tem aquele tempo livre e na tarde não tem nada pra fazer, mano Cola lá que ajuda pra caramba Esse é um dos projetos que a gente tá fazendo com a 1XBET Mas eu quero aumentar ainda mais, mano Eu já falei pra vocês, uma vez por mês eu quero fazer um vídeo focado em futebol Indo em estádio, provando comida, provando atmosfera E se vocês me apoiarem, mano, clicando no link da descrição E claro, continuando aí fazendo a sua fezinha na 1XBET Você vai ajudar o Fredão a trazer esses conteúdos diferentes pra vocês Agora bora falar do nosso primeiro jogador da lista de hoje Jogador brasileiro, menor de 18 anos Que foi vendido para o Real Madrid por 30 milhões Você já deve saber quem é Renier no FIFA 20 tinha 17 anos de idade Uma visão geral de 71 E um potencial de 90, mano Agora a realidade, mano, é um pouco diferente No FC 24 ele tem 21 anos de idade Visão geral de 70 Potencial de 80 E antes de jogar no Frozen 9 Ele rodou pelo Girona, Borussia Dortmund Times que vocês já estão ligados Dão sempre oportunidades pra jovens promessas evoluírem Hoje o valor de mercado dele gira em torno de 2 milhões de euros Bem longe, né, do valor que o Real Madrid pagou Na atual temporada foram 7 jogos Um gol e duas assistências Na atual temporada ele começou como reserva Só que depois, mano, ele conquistou seu espaço no time titular Olha aí, em outubro ele virou titular e já fez o seu primeiro gol, mano É, começou jogando bem Ele teve um ótimo início Só que infelizmente, já agora no mês de dezembro Ele teve uma lesão da coxa, mano Se você voltar pra temporada anterior, galera Olha isso daqui, mano Quando ele atuava pelo Girona Ele teve bastante problema muscular Olha só, lesão na coxa, lesão no tornozelo Aí, mano, é difícil o cara manter uma sequência pra poder evoluir E tá aqui a evolução do preço de mercado dele Olha só quando ele começou, mano Em 2019 foi um ano mágico pro Flamengo O Real Madrid falou, mano, ele é o próximo grande jogador E pegou ele, mano Só que aí depois, olha só Foi despencando a notinha E ele tá num time que antes das lesões Ele tava tendo a oportunidade de jogar Que é isso que as grandes promessas Os grandes jovens jogadores precisam, mano Jogar Minutagem O que vocês acham, molequeiro? O Reynier, ele vai flopar? Vai voltar pro Brasil? Ou ele ainda vai ter uma vida lá na Europa, mano? Fala pra mim É isso aí Bora pro número 7 Yari Verscheren é uma das grandes promessas do futebol belga Ele tinha há 17 anos Uma visão girada de 73 E um potencial de 87, mano Talvez seria o próximo Hazard Mas vocês estão ligados Que não foi isso que aconteceu Porque ele tá nesse vídeo, mano Hoje, ele continua no Underlet da Bélgica Com uma visão girada Mano, a mesma visão girada É mesmo Com a mesma visão girada de 73 Só que o potencial que era 87, mano Foi pra 80 Essa atual temporada, galera E olha só Ele só fez um jogo, mano E já estamos na metade do calendário europeu Eu falo, mano O que aconteceu com ele? Problema de ligamentos no joelho Ele já começou a temporada lesionada Então provavelmente isso é uma lesão Que aconteceu na temporada 2022 e 2023 Ele voltou aos gramados, galera Nesse mês de dezembro E atuou por 24 minutos Então assim Mano, lesão atrapalhou o cara Na temporada que provavelmente ele pegou esse potencial Ele tinha feito 16 jogos 5 gols e 3 assistências Então sim, mano O cara atuou bem pra caramba E todo mundo esperava que o próximo passo seria grandes É... Times, né, galera Mas olha só o que acontece, mano No ano de 2020 Em dezembro, galera Sempre em dezembro, meu amigo Ele pega lesão, mano As lesões foram minando assim, ó O potencial que ele tinha antes O maior valor que ele teve foi 16 milhões com 18 anos de idade, galera E aos poucos, devido às lesões, né Foi caindo e hoje o valor é... Cês tão vendo aqui, mano? É 7.5 Aqui fala que ele tem 21 anos de idade Mas no Transfer Market já fala que ele tem 22 Então assim, mano Ele tem 22 anos Cara, difícil a gente prever, mano É difícil pra caramba Uma coisa que eu consigo prever é que eu Vou demitir meu designer que fez a idade dele errada aqui Eu lembro que no FIFA 20 Geral pedia pra contratar ele, mano Bora torcer pra ver se ele vai conseguir reerguer a sua carreira Bora agora também O número 6 Matou um do jogador Galês Tinha 18 anos de idade Uma visão geral de 68 Jogando pelo Schalke 04 E o potencial de 86, mano Então todo mundo esperava, mano Que esse cara seria um... Talvez o novo Gareth Bale Mas é realidade, galera Que não, mano Hoje, com 22 anos de idade Ele é reserva do Rangers da Escócia Ele tem uma visão geral de 71 E um potencial de 73, mano Despencou pra caramba Olha aqui a minutagem, galera Jogou 20 minutos no início da temporada Em cada partida 30, 64, 17, 38 Aí depois, no dia 30 de setembro Até novembro, mano Ele não vinha sendo relacionado no elenco Alguma coisa aconteceu Eu não vou pesquisar fundo isso, não Na temporada 2019 e 2020 Na Bundesliga Ele fez 20 partidas e 2 gols, mano Não tá mal pra um jovem jogador naquela época Olha só, mano E bastante partida Sim, ele acabou sendo titular, mano Só que no próprio clube alemão O valor dele já começou a despencar, mano Ele nem precisou ser vendido pra isso acontecer Quando ele chegou no Stoke Ele tava com 5 milhões Aí depois jogou aqui no time belga 3 milhões Foi pro Ranger por 3 milhões E tá se mantendo o valor dele Que agora é de 2.5 milhões de euros Mas é isso, mano Agora essa é a situação do Matondo O que vocês acham, galera, dele? Vai conseguir voltar? Ou é isso mesmo? Bora pro número 5 da nossa lista O número 5 da nossa lista É o ucraniano Jorge Como é que fala o nome desse cara? Tissitai Chivili Acertei 18 anos de idade Visão geral de 71 E no FIFA 20 Ele tinha um potencial de 86, mano Todo mundo esperava que ele teria aí, ó Essa visão geral Jogando pelo Dinamo Kiev Mas essa é a realidade dele, galera Hoje ele tem 22 anos Visão geral de 68 Potencial de 78 78? Tá alta ainda então, galera Aliás, mentira, mano Esse era o potencial dele no FIFA 23 Porque ele não está no FC 24 E ele também joga no campeonato lá da Georgia E o time que ele joga é o Dinamo Batumi Foi emprestado pelo Dinamo Kiev E lá ele vai ficar de certo até o final do contrato dele, galera Na última temporada, Tissait Chivili Ele jogou no campeonato polonês pelo Letty E em 17 jogos foram 4 gols e 2 assistências Ah, mano, não tá mal Só que, claro Longe do potencial de 85 que ele tinha E na vida real, galera O maior valor de mercado dele foi aqui, ó 1.5 milhões de euros no ano de 2020 Então, assim De certo, a EA quis colocar o potencial aleatório nesse cara, mano Mas a verdade é que é normal, né? Que nem as outras promessas que eu venho falando aqui Foi despencando o valor do cara E hoje se encontra em menos de 1 milhão de euros Bora entrar agora no top 4 da nossa lista E esse jogador, cara Eu acho que o problema não foi nem lesões E nem empréstimos Foi a atitude dele Rafael Camacho no FIFA 20 Tinha uma visão geral de 71 E um potencial de 86 Jogando pelo Sporting de Portugal Ele, mano, eventualmente Porque vocês estão vendo ele com essa camisa vermelha Ele acabou sendo emprestado por Liverpool E lá aconteceu uma história que já já eu conto pra vocês Mas olha só como é que tá a notinha dele, galera No UFC 24 Ele tem uma visão geral de 68, 23 anos de idade E o seu potencial agora é de 72 E, mano, olha só A mesma foto do FIFA 20 Aiei, velho Durante todos esses anos que esse cara tá aqui, ó No FIFA Não trocou a fotinha dele, mano Aí largou mão Vou mostrar agora o perfil dele no Transfer Market O site onde eu tô pegando todas essas informações De gols, estatísticas e tudo mais Se liga, galera A foto do cara não mudou praticamente nada, mano Ele não envelheceu Por isso que a Aiei não mudou nada Mas olha só Na temporada 2017 e 2018 Jogando as divisões de base Na Premier League divisões de base Ele fez 17 jogos 8 gols e 3 assistências Na temporada de 2018 e 2019 Em menos partidas Ele fez o mesmo número de gols e 5 assistências Ele tava indo tão bem, galera Que ele começou a entrar no banco de reserva do time principal Sim, o Klopp tava de olho nele E no dia 19 de janeiro de 2019 Ele fez a sua estreia Jogou um minutinho contra o Crystal Palace Depois disso ele foi ficando no banco de reserva E o Klopp começou a debater Não colocar ele como ponto ou atacante Começou a debater Colocar ele como lateral direito E aí, mano, que se instaurou um problema Usei o Google pra traduzir a notícia Só que ela pegou muito mal Olha só O desafiador adolescente Camacho do Liverpool Procurado em toda a Europa Rejeitou o contrato de 5 anos Depois que Klopp A história é que o Klopp, mano Queria renovar o contrato dele Mas que ele aceitasse ser lateral direito Em vez de ponta E isso o jogador não aceitou Até aí tudo bem, né, mano? Todo mundo tem direito a escolha Só que ele foi nas redes sociais Ele escreveu aqui Eu não sei de quem foi a ideia Mas eu vou provar que eles estão errados Sobre o meu futebol Eu não sou um lateral direito Eu sou um atacante que faz gol Esse é meu DNA Feliz de ter marcado 3 gols E ter ajudado meu time contra o Leicester Isso ele jogando nas divisões de base Depois o Liverpool O Sport comprou ele de volta E depois foi emprestando ele pra vários clubes, mano E empréstimo Ferra aqui, né, o potencial do jogador Aí eu pergunto pra vocês, mano O que vocês fariam nessa situação? Você deixaria de jogar na sua posição de origem? Pra fechar um contrato longo com um time grande Ou você vazaria fora que nem ele? Fala pra mim E bora aí pro número 3 A Médico Tuco O jogador alemão naturalizado turco Tinha 19 anos de idade Divisão geral de 68 E potencial de 85 No FIFA 20, mano Atuando pelo Schalke 04 Schalke 04 que é famoso Por revelar grandes promessas Só que que nem uma tondo Umas não vinham, galera E hoje ele não está no UFC 24 Mas estava no FIFA 23, galera E aqui são os dados dele, mano Usando as estatísticas do FIFA 23 Hoje ele joga num time turco Da segunda divisão Ele tem 23 anos de idade Divisão geral de 68 E um potencial de 72 Mas calma A carreira dele, galera Pode dar uma reviravolta E eu vou mostrar pra vocês porquê O time que ele joga O Iespor Aqui, ó Esse nome aqui, ó É difícil falar o nome Iespor É o líder do campeonato turco Da segunda divisão O time dele é líder aqui Com 36 pontos Eu acho que dois São automaticamente E depois tem playoffs Eu acho que é isso, galera E quem deve ser o artilheiro do campeonato? Mano, olha só É o próprio Com 10 gols até agora E dos artilheiros Olha só Ele é o mais novinho Douglas Tank Mano, o Santos precisa de um cara desse O valor mais alto de mercado dele Foi em 2019 Valendo 6 milhões Aí depois Foi despencando, despencando Mas olha só, mano Porque ele está sendo artilheiro Pode dar uma reviravolta Na carreira dele E Renascimento É o que a gente espera Do segundo jogador dessa lista Que ele fez a sua estreia No futebol profissional Com 16 anos de idade Todo mundo achava Que ele seria um dos grandes Talentes do futebol mundial Mas hoje ele se encontra Na terceira divisão Do futebol inglês Caramoco Dembélé, mano Viralizou no mundo Porque ele fez a sua estreia Somente com 16 anos de idade, mano Jogando pelo Celtic Da Escócia Se liga 16 anos de idade Visão geral de 64 E seu potencial era 85 Mano, muito novinho Se você pesquisar o vídeo dele No YouTube na sua estreia Cara Ele sim Dá pra ver que ele tinha talento Toque, velocidade Teria todas as peças Pra dar certo, mano Mas hoje se liga só Ele se encontra atuando No Blackpool Com 20 anos de idade Time da terceira divisão Uma visão geral de 65 E um potencial Que não é mau ainda, mano Não é mau porque ele é muito novo Um potencial de 79 Até o momento foram 14 jogos Dois gols E quatro assistências Lembrando que ele é jogador Que atua pelos lados Então, mano Essas estatísticas são boas Só que no próprio Celtic O valor de mercado dele Nunca foi alto, né Nunca chegou a um milhão Olha só 250 mil euros Aí ele foi vendido Pro clube francês O Brestor E ficou lá E hoje ele tá por empréstimo No Blackpool, né O Blackpool não contratou ele E o treinador do Blackpool Criticou o Celtic Por causa do desenvolvimento E como foi gerido a carreira Do Karamoku Dembélé Você tem que ajudar A construir esse lado de jogo Essa é a jornada De um jovem jogador Ele tem 20 anos E o próximo passo pra ele agora É começar a jogar E começar jogos De forma mais consistente E tentar terminar os jogos também Por mais treinadores Que nem esse do Blackpool Que tentam, mano Entender o desenvolvimento De um jovem atleta Dito isso Boa sorte, Karamoku Dembélé E bora pro primeiro Da nossa lista, mano E esse primeiro Da nossa lista, cara Ele despencou De uma maneira bizarra Imagina você ter 17 anos de idade E uma visão geral de 76 São poucos Que conquistam isso, mano Talvez o Ender Que vai ter essa visão geral Não sei Pois Irratarentinha, galera Atuando pelo PSV E com potencial de 88 Então todo mundo esperava, mano Que esse cara Esse moleque Seria um dos grandes Aí pelo mundo afora No futebol holandês No futebol mundial E hoje, Fredão Onde ele tá? Se liga, galera Hoje ele tem 21 anos Visão geral de 72 Potencial de 74 Dados do FIFA 23 Porque ele não está mais, mano No UFC 24 E hoje, galera Hoje Aliás Dois dias atrás Ele assinou um contrato Com o Slavia Praga E vai ser o novo jogador deles Um ano de contrato Antes de gravar esse vídeo Fui no Instagram E ele tava sem clube, né? Agora eu vi que ele assinou Com esse clube E olha que interessante O contrato de Rataren É baseado principalmente No desempenho, mano Eles tão tomando um risco Esse clube Mas é um risco calculado No ano que provavelmente A EA deu esse potencial Pra ele, mano No campeonato holandês Ele tinha feito 12 partidas E na temporada 2019 E 2020 Ele foi 22 vezes ao campo 3 gols 6 assistências Então ele melhorou ainda mais, mano Na temporada seguinte 22 jogos 3 gols 2 assistências E aí Ele não tava atuando tanto E na temporada 2021 E 2022 Por algum motivo, mano Tipo, a carreira dele Desandou, tá ligado? Vendo aqui no Wikipédia As coisas começaram a desandar Em 2021 Olha só O treinador Ele não tava batendo Um cabeça E se liga Ele foi expulso do elenco Por motivos disciplinares E começou a faltar os treinos Aí, ó A carreira do cara Não anda, mano Se não tiver jogando E lembrando que ele tem Um recorde de ser O jogador mais jovem A fazer um gol No campeonato holandês 17 anos E 298 dias Ele só superou aqui, ó O Coen, mano Como treinador Foi mais ou menos Mas como jogador, meu amigo Ele foi surreal Às vezes é a EA E dá potenciais Pra jogadores Na base de apostas, mano Que nem certos jogadores Que eu mostrei aqui Na nossa lista Só que em Rataren Ele provou no campo Que ele merecia, mano Essa notinha De visão geral E o potencial dele Só que infelizmente Por motivos disciplinares E outras coisas Ele colocou tudo a perder Alguns jogadores Dessa lista Vocês acham que ainda Conseguem, mano Reviver a sua carreira Quero saber a sua opinião Aquele like Qual o próximo vídeo Nesse estilo Que eu posso fazer, mano Todo domingo Bom final de semana Lute para os seus sonhos Abração Tamo junto E tchau